Aqui ó, já começamos com esse Trag aqui de LeoGP, meia, 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 caramba aí Leo. Olha os nossos dois Osiris aqui, ó, imponentes, vamos ganhar. O que que a galera usou aí? Tô vendo aqui um T20? T20, tiros, T20 tiros, outro Osiris. Osiris de estonado. Nossa, eu acelerei antes do Nitro e depois acelerei no Nitro e ainda pegou. Não, antes do Nitro não pode, mas você tem que acelerar no Nitro de novo. Ah, é. Nossa, eu já fiz um Drift aqui e eu vou ser batendo também no meu lugar aqui, ó. Só que a diferença é que eu fui, né, você não. Eu também fui. Eu bati na parede, eu rodei ele e depois desrodei ele. E me parece que alguém ficou. Eu não vi a árvore. Tava prestando atenção no minimapa. Ah, eu não vi o poste. Aí, tá vendo? Meu Deus, né, você tá muito ruim. Nossa, mas nem você nem o cara, viu, poste. O outro passando reto ali, com os Osiris Laranja. Eu nem sei se as caras estão muito. Ah, como que eu falei, vai ser eu e você na liderança aí, ó. É. Você, daqui a pouco, sou eu. Minha mão tá suando, velho. Tá cruel aqui. Começa a deslizar os dedos. Legal que você vai fazer a cor, o que é muito perigoso é buzinho, né? Acabei de perceber. É verdade. Mano, é entrar nessas partes aqui que é complicado quando você é vesgo. Hã? Aí, aí. Vem no meio aqui. Tomara que seja automático isso aqui, velho. Tô indo de teto. Ah, não. Não, não. Fui, eu fui. Boa, moleque. Meu carro ficou pro lado. Mano, o tiros não passa aqui, agora que eu lembrei. Porque eu fui de tiros uma vez nessa corrida, eu não passei. É automático, velho. Se quer ver, é só sair acelerando. Eu achei que eu não ia passar, ainda passei. Fui, eu não passei. Fui, eu não passei. Tá piscando branco e preto aqui, velho. Você vai ver só o espiral, o loop aí, piscando. Ai, ai. Quase que eu caí aqui, errado. Nossa, essas corridas de CCC, o cara é o bichão, velho. Eita, porra. Ah, não. Eu errei, mano. Ainda bem que o Osiris é rápido pra recuperar a velocidade. Cuidado que tá, os três Osiris tem primeiro, hein. É. Então, o tiros não vai passar daquela parte. Caraca, moleque, você desce pelo prédio? Que zica. Você desce pelo prédio e sobe pelo prédio de novo. What the fuck, né? Vai, 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 vai. Ai, tem um espiral aqui, um ride, na verdade. E agora, onde que tá o checkpoint? Ah, não. Aí, na rampinha do prédio. Puta, mano. Ai, foi. Terminei. Tchau. Valeu. Falou.